Olá amigos que acompanham os vídeos aí do canal Arthur Nordertino, tudo bom com vocês, comigo está tudo bem, graças a Deus. E aí seu Franzé, como é que vai? Está tudo bom, tudo bom. Graças a Deus, né? Cada dia melhorado mais. Cada dia melhorado mais, né? A felicidade aumentando e as conquistas crescendo. É, crescendo, graças a Deus que está se realizando, né? É. Aquilo que eu tenho para o legado, para a melhor de vida, está se realizando, graças a Deus. E aí seu Franzé, após as chuvas aqui, depois que choveu, né? Depois que foi feito esse puxado aqui, depois que deu certo fazer seu fogão, né? Que graças a Deus, já já a gente mostra ele ali com mais detalhes. Mas eu digo assim, né? Do último vídeo para cá, o que mais aqui você fez, né? Além do fogão, né? É. Foi fechada essa faxinha, né? A da frente. É. Só tem um pedacinho aqui lá para fechar. Faltou um pouquinho de varo, mas raiz. Ser logo fechado. Ali no final está faltando fechar só mais um pouquinho, né? Aí aqui está tudo fechado, né? Aí aqui é esse espaço fechado para criar galinha, né? É, aqui é a galinha. É tanto que já começou até chegar, né? Já tem um casalzinho de pato ali no galinheirinho. Aqui dentro desse galinheiro aqui... É, tem um casalzinho de pato. Tem um casal de pato. É. E ali você vai fazer uma cancelazinha, uma porteirazinha. É, que é para não passar para o resto do terreno, né? Que está todo plantado, de milho e feijão. É. Para lá, para o fundo do terreno está todo plantado. Milho e feijão, né? Milho e feijão. Falta só eu plantar a roça, né? Não pantei a roça ainda. É. E fiz o rego de novo, né? Porque ele era bem aqui. Ah, o rego para a água descer. Ele era bem aqui, né? Porque a casa do Itapijinha está aqui. Aí eu mudei ele para cá, né? Aí você mudou aqui, pessoal? É. Como aqui eu moro no pé da serra, o nível de lá é maior do que o de cá, né? No caso, aqui é lá, lá é alto. E aqui é onde nós estamos aí baixando. É, é. Aí a água vem... Eu faço rega, a água desce aqui, né? É. Para não entrar dentro de casa. É. E daqui ela já cai aqui, já escola. Já se desvia, né? E ali tem uma curva, né? É. Se vocês verem, ó. Parece um modelo quadrumbau dame cavado, né? Olha a nação. É. Ela sai lá, né? É. Se eu não fizer esse rego, aí ela fica rindo. É. É. E aí, Sr. Franzetti, o fogão ficou bom, né? Graças a Deus. Ficou, Arthur. Eu fiz o fogão maiorzinho, mais largozinho, uma coisinha. É. Ainda tinha uma sobrazinha de cimento, né? É. Cimento aí eu usei para churrer e não desmanchar, né? É. Que aí pode chover aí à vontade e já não desmanchar, porque tem um pouquinho de cimento misturado com... Aí... Misturado, né? Na massa aí que vocês... Aí essa piazinha aqui, no tempo que eu juntava a reciclagem, eu tinha pegado ela e que eu queria guardado, né? Aí eu botei ela aqui, pertinho do fogão, né? Para a gente estar lavando alguma coisa. Porque essa pia aqui, esse modelo aqui, eu acho que era de um banheiro, né? Aqui até o canto da torneirazinha. É. Mas aí já está servindo para lavar a louça. Ah, ela é bem segura. É. Ficou bem firme, não foi? Olha aí, pessoal. Ó. Ele fez um suporte aqui de madeira, ó. É. Para segurar o peso. E o outro fica no balcão, né? Então pregar aqui, ó, que está pregado aqui, aí suporte aqui de madeira. É, para quando eu botar o barro aqui, ela vai ficar já... E aí ela vai ficar bem chumbada, né? É. Vai ficar na parede, né? É. Aí o fogo aí, ó, o fogo aceso aí, tudo vapor. Aí, pessoal. Panelazinha de pressão aí. Tem um ferrão cozinhando aí. Nesse instante eu escutei ela chiando aí. E aí é bom demais, né? Uma lenhazinha para estar queimando, né? Já não... Tem aquela preocupação de gás, né? É. Graças a Deus. E aqui tem um modelo de um sifão, né? Só que aqui é um cano de 40. É, um cano de 40, é. Eu botei para cair água aí no rego, né? Para não cair dentro. Aham. Aí daqui, aí já desce para cá, né? Ah, cai para o rego, né? É, cai para o rego. É, ó. Para descer aí, já desce aqui no rego. Até aqui já desce, né? É. Esse aqui, ó. E aí quando eu... E vai para lá. É, quando eu barriar vai ficar o cano aí, vai ficar tudo aí, né? É. Não empaia nada. E aqui eu ainda vou fazer o giralzinho, né? Porque eu não dei o tempo aí, para passar nela, né? É. Eu vou fazer... Tipo uma prateleirazinha. É, é, como tinha no outro, né? Como tinha no outro. Só que agora vai ficar mais largo, né? Que o fogão, eu fiz mais largo agora. É, por enquanto você aqui... É. Você colocou essa tabuzinha ali só um pouco. É, é, para estar botando as panelas ali, para não estar totalmente no chão. É. Mas eu ainda vou fazer o giralzinho para... É. Para os detalhes aí. Aí eu vou mostrar aqui por debaixo para os amigos aqui, viu? Eu vou pôr o selo aqui só para vocês verem o modelo que é feito. O modelo que foi feito. Ficou muito bem seguro, ó. É. Vocês estão vendo que... Tem uma armadeira. É. E tem uma camada de tijolo, né? Com o cimento. É. Ficou com o modelo de uma... Vamos dizer assim. É, porque se eu... É, porque se eu... É, se eu botar só a madeira, o fogo queima, né? É. Aí eu boto uma camada de tijolo... É. E revisto com barro, né? É. Aí ficou reforçado. E o tamanho dele ficou bom, né? O tamanho... E ele ficou mais largo, porque antigamente ele era só... Uma lajota. É, ele era mais ou menos aqui, né? Era só... Agora eu acrescentei mais um tijolo. É. Ficou mais largo, né? Já ficou mais largo. É, ele ficou mais largo. É. Tá aí, ó. Todo vapor aí. É. Aí por hora eu botei esse fulandre aqui pra não queimar as varas, né? Porque eu ainda vou barriar. É, depois que barriar já não vai mais queimar. É. Aí você botou esse fulandre aqui. É, que é pra não... É. Não queimar as varas, né? É. Aí aqui tem uma prateleirazinha, ó. É, ela já vivia, né? Ali perto. Era aqui, né? É. Aí eu boto ela aqui de novo, né? Que é pra... Os temperos aí ficarem mais... Ficarem mais fácil. Mais acessíveis, né? É, mais pente. Aí eu botei a mesinha aqui. É. Aí aqui mesmo eu já faço o almoço. E aqui é ventilado, né? Aqui mesmo eu já almoço, já. É. Boto uma cadeirinha aqui. É. Boto o rádio de lado. É. E aí aqui é bom demais, né? Aqui... E aí botei esse arama aqui. Eu boto a lâmpada à noite pra fazer janta. Ou quando eu tô aqui pra fazer um café, coisa aí. Ah, aquela que a Silvia lhe deu presente. É, é. Nasce, tá ela ali. Ah, tá ali, pessoal. A lâmpadazinha ali, ó. É. Aí eu mudo ela pra cá, ela... Clareia é uma beleza, né? Agora a cozinha é mais alta, né? Ela clareia pro quintal agora. Até o quintal é clareia também. Clareia, né? É. Clareia. Aí quando eu chego mais tarde, que eu vou fazer uma janta aqui mais tarde, eu boto ela aqui, boto o rádio aí tocando e vou fazendo a janta aí e aí é um dia. E o arama vai ficar aí, que eu só faço a trapela aí. É, é. Só faço a trapela aí e a... Aí clareia que é uma beleza, né? Clareia. É. E, seu Franzete, a gente tinha um saldo de R$236, né? A gente conseguiu tá comprando uma porta com valor de R$180, a porta completa, com forras e tudo. Forra com tudo, né? É, aí a gente vai colocar essa que a gente comprou na sala, né? Ali na entrada da sua casa, né? Aí a gente também, é, R$180, o saldo que tinha era R$236, né? Menos de R$180, eu acho que fica R$56 ou R$54? Eu acho que é R$56. Aí desse R$56 já dá pra comprar as forras pra essa daqui, ó. Pra essa daqui, né? Essa porta aqui era aquela que tinha na entrada da casa, né? É, ela já serve... Ela é uma porta inteira, mas ela é boa, né? É. Serve pra botar aqui na cozinha, né? É. Só faltam mesmo as forras. Arrumando as forras. E ela é boa. É boa. Essa Franzete, ela é boa. É, material antigo aí. É, aquelas portas do material antigo. Ela é pau branco, mas é bem feita, né? É. Porque tem umas que hoje em dia que vem fragilizada, né? É. Ela não, ela é mais antiga. Ela é muito, até um pouco mais pesada. Mais pesada, né? É. É. Era a que vivia ali na minha entrada, na entrada, né? Da casinha de type, era ela, né? Isso. Aí já vai dar pra comprar as forras pra ela e vai dar pra comprar a outra completa, que vai ser pra entrada da sua casa ali. Pra quando o rapaz já botar, já botar as duas, né? É, pra quando ele vier colocar, aí colocar as duas, tanto uma como a outra, né? Aí a gente, fazendo isso, eu já encomendei as portas, já vai vir segunda-feira agora. Hoje o dia da gravação é sábado, né? É. Aí vai vir na segunda-feira de tarde, né? Eu encomendei uma pra você e vai vir uma pra Maria de Jesus também, né? Aí vai ser bom, né? Graças a Deus, né? E se alguém puder ajudar o seu franzete aqui, continua ajudando ele, né? Tem a força pra fazer. Né, seu franzete? Aqui, como vocês estão vendo, ó, aqui tem a força pra fazer. É. Que é coisas que... É. Vai custar gasto, né? Vai pegar tijolo, vai precisar de cimento pra chumbar o vaso. É. Vai precisar... Os canos, né, também. Os canos. Os banheiros, né? Tudo isso, né? A diária da pessoa trabalhar, tudo isso já vai, né? É. Precisar de dinheiro, né? De... É. E a gente pede ajuda de vocês, se puder continuar ajudando aqui o seu franzete. Até porque outra coisa que eu acabei esquecendo de falar também sobre o piso da sua casa, né? Que também tá faltando a questão do piso, né? Que até o momento você já até aterrou mais ou menos, né? Falta só essa partezinha aqui, né? Tá aí, pessoal. Pra aterrar agora. É. Ali, naquela região ali da rede, já tá toda... Já tá até errado, né? Já tá até errado, já tá certo, né? Agora tá faltando só, perto aqui da vassoura, ó. Pra cá. Dá até pra ver a diferença, pessoal. É só a cozinhazinha, né? Só esse cantinho aqui, ó. É. Pra vocês verem, ó. É. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí aquela parte ali, tá ok. Ali, na região ali, na região ali da lei. É, ali já tá no ponto. É, aí vai dar certo. Se alguém puder continuar ajudando o seu franzete, a gente agradece muito, né? E o nosso amigo de Assis, ele mandou dizer que gosta muito de assistir os seus vídeos, né? Aí a gente decidiu tá mandando um alô aí pra ele, né? Pra ele, pra família dele, né? É. Que Deus abençoe, né? É. Ele mandou uma foto assistindo assim. Tô assistindo aqui o vídeo do seu franzete. Me inspiro demais nele, que é um homem trabalhador. E aí, isso é legal, eu acho bonito, porque de alguma forma a gente... Tá incentivando, né? Tá incentivando, né? Tem umas pessoas que disseram que gostava da Carol, por causa que ela inspira também. Ah, porque ela, tipo assim, ela é uma pessoa que organiza bem a casa, tá sempre limpa e tal. Aí muitas mulheres disseram que se inspiravam muito nela, né? E já esse homem já disse que se inspirava muito em você, né? Trabalhador e muitas pessoas também, né? Não só ele, eu acredito que muitas pessoas, né? E não só homens, né? Mulheres também que são batalhadoras, trabalhadeiras, elas se inspiram também, né? Na forma que você leva a vida, né? Sempre tá meio a dificuldade que leva em tudo, né? Tinha tudo pra ser uma pessoa triste, porque quando a gente chegou aqui a primeira vez, Tinha tudo pro seu franzete ser um cara que já vivia isolado naquela situação, A casa naquela situação, mas... Nenhum rádio eu tinha, né? É, e era uma pessoa que sorria ainda, apesar da dificuldade ainda... Eu vivia numa casinha simples, né? Que ainda tem as primeiras filmagens, tem as primeiras gravações, né? Eu usava uma lamparinazinha pra, né? Que era pra... Hoje já tem a rua, já tem a rua... E foi até a capa do vídeo. É, foi ver do primeiro, né? Segurando assim, né? É, segurando a lamparina. Tem uma playlist dos seus vídeos lá, quem puder ir lá conhecer a história do seu franzete. É muito boa, desde o começo até aqui. É, e hoje... Inspiradora, uma história boa. É, e hoje, é... Pra aquele começo pra agora, né? A minha vida mudou muito, né? Porque a minha casinha já tá transformada, tijolo. É. Até que um dia vai ter a galinha aqui, já. É, Deus quiser. Vai ser uma casa animada, né? Casas do interior, com galinha, com patos. Eu acho que desde o primeiro filme, dos primeiros filmes que eu já falava, né? Nas galinhas, que eu tinha plano, né? De fazer, mas aí... É, é, tudo na hora que Deus, que Deus quer, né? Agora já chegou os patos, logo, logo. Já tem dois patos, né? Logo, logo eu vou arranjar umas sementes de galinha. É. Aí as faxinas já tá quase tudo fechado, né? É. Por que as faxinas? Porque tem uns vizinhos que plantam, né? E as galinhas... É... É... Vai invadir, aí a gente cria... Preso... Agora no inverno, né? É, no inverno. Enquanto tá plantado. Depois a gente vai soltando. E também por causa dos animais, né? Das raporras, dos gatos. É, guaxinins, essas coisas que... Essas coisas que como as galinhas fazem. É. Aí tá aí, eu fiz a faxina. Que fez o galinheirozinho, né? Tem pé. O galinheirozinho ali tem... Os patoszinhos estão presos lá, né? Os patos, né? É. Aí a gente... É. Aí daqui um dia vai... Vai... É. Se Deus quiser, daqui um dia vai ter umas galinhaszinhas aí, né? É. Aí tudo isso vai melhorando, né? É. Tudo isso vai melhorando. E aqui é... É serviço de Marcos São Franzete. São Franzete, ó. Ele, quando tá cuidando de uma coisa, tá na outra. Tem o serviço que ele vai fazer pro rapaz que sempre... É. É. Que lhe chama pra trabalhar, né? Inclusive, saiu agora a pouco, vê ele chamando. É. O dono do terreno, né? Que eu fiz um negócio com ele e vinha me arrastando pagando. É. E eu acho bom pagar em serviço, né? Porque eu... A maioria eu pago mais em serviço, porque ele tem muito serviço, né? Na fazenda. E aí eu vou sempre... Sempre tiro dois dias, tiro um dia na semana pra estar trabalhando lá com ele, né? Ou mais. O que passa da parcela ele me paga e aí é bom, né? É. Aí vai dar pra ir levando, né? É. Eu vou levando a vida, né? É. E uma hora a dívida dá certo, né? Aí depois... O que você for trabalhar já vai ser... É, quando... Pra você receber e pra você mesmo, né? Quando encerrar tudo aí já é outra coisa, né? Mas por hora... É. E agradecer a Deus, né? De ele ter feito esse acordo comigo, né? É, porque esse acordo... É, foi ele... Esse acordo foi feito com ele... Foi um acordo que eu achei muito bacana, né? Desde o começo aqui. É, desde o começo, é. Desde o começo eu achei bonita a atitude e dele ter me apresentado pra você. Que inclusive foi ele, né? Foi ele que chamou, né? Foi ele que chamou. A gente veio aqui... Porque eu já trabalhava lá pra ele, né? É. Eu cheguei aqui, ele viu a minha dificuldade e insistiu. Ele disse, não, mas eu não posso pagar. Que eu sou uma pessoa doente, não posso trabalhar. Ele disse, não, mas aí tu paga com serviço. Pode ficar. Ele me incentivou muito quando ficar com esse pedaço de chão, né? Porque eu nem... Eu nem queria porque eu não tinha com o que pagar, né? A condição, mas aí ele já... Ele me deu a condição, né? Não, eu não vou te aperrear. Quando tu puder, tu vem um dia. Quando tu puder, vem dois. E aí a gente vai botando aí, vai somando. Aí dá certo, né? Aí um dia o termínio de pagar é meu, né? É. Aí vai ser um... É, um pedacinho de terreno até bom. É. É, boa demais, né? É. Graças a Deus tá dando tudo certo, né? As plantas que eu pantei ano passado, os cajueirinhos aí enchendo, acho que já dá. É. Aí já vai dar cajou. Olha o pezinho de limão, como tá animado. Aí pessoal, aqui acho que é o de limão, né? É, o de limão. Aí como tá bonito, eu vou filmar um pouco. É, o pantei ano passado eles são uma coisinha de nada. Os cajueiros aqui já vai dar, né? É, não é cheio de chão, nem já não, porque eles são precoces, né? É, esse ano ele já dá, né? Caju, olha ali pessoal, os cajueirinhos, ó. Tá um pouco no mato, porque esse dia eu tive muito ocupado, né? É. Com a condição da casa e fechando aqui as faxinas pra trazer as galinhas. É, aqui tem um pé de... O de acerola. É acerola. Tem outra com o lado, tem uma mangueirinha crescendo aqui lá, né? É, aí vai dando certo as coisas, né? É, vai dando certo. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas vai... É, vai se adaptando, né? Na vida da gente, né? Se a gente não esmorecer, né? É. Se a gente esmorecer e aí o negócio para tudo, né? Para tudo, mas a pessoa... Aqui eu não paro, né? Só pra trazer uma madeira dessa pra aqui é uma dificuldade, né? Porque eu trago do terreno dele, né? Essa madeira que passa aí a cair. Aí já é uma dificuldade, mas a gente vem trazendo, vem botando devagarzinho e vai dando certo. É, a madeira que eu tirei também da casa, da antiga casa, né? Tá toda aí nessa cerca, aproveitando, né? Tudo reaproveitado, né? Tudo reaproveitado, né? Como o seu franzai sempre diz, aqui a gente não perde nada. Não, não destrói nada, né? É. Esse pontinho de madeira que não dá pra cerca, dá pro fogo, e aí a gente não perde nada, não. Perde nada. E é isso aí, pessoal. A gente tá chegando aqui aos 18 minutos de vídeo, né? Passou do 17. Como de costume, a gente sempre grava nessa média, né? 16, 17, às vezes chegar até 20, dependendo do que a gente tem pra mostrar aí pra vocês e contar, né? Mas aí dá certo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. E até o próximo vídeo. Deus quiser, né? Só o franzai. Se Deus quiser. É. Tchau. 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 Tchau.